O Natal é das capitais nordestinas talvez a mais singela, seja por sua escala urbana, seja por seu tamanho, seja pela própria ocupação do território que ela fez ao longo dos anos. A área de dunas, a área de praia, ela é muito significativa e bastante diferente, bastante inusitado como paisagem a ser conhecida pelos visitantes. A vegetação que se espalha pela cidade ao longo da orla também é outro destaque bastante grande. Legenda Adriana Zanotto